Segura, ela é prata da casa de Murugaba, chegou! Pessoal dos camarotes aqui em bancadas, eu peço atenção pra vocês, olha aquela partida, o primeiro tambor Eu paro de narrar o rodeio e o povo vai nas palmas e no grito, rodeio não, os três tambores O povo vai na palma e nos litros Vem embora Murugaba! Cadê o grito de Murugaba no segundo tambor? Cadê o grito de Murugaba no terceiro tambor? Cadê o grito de Murugaba pra finalizar? Fala, camarão! Segurou! Olha o tempo da competidora Fernandão e Marquinhos 13,774! O que é frio é que hoje a noite eu vou por rosto, eu vou mostrar pra você Sou o convívio dos grandes nomes da imortalidade do três tambores E aí